Pessoal, vocês não vão acreditar, mas aqui tem um tal de vento do norte, muito forte, um vento muito forte E olha o que o vento fez, derrubou essa moita de bambu, olha lá, uma toiceira de bambu, vocês não vão acreditar Mas isso aí foi o vento que derrubou, e agora os moradores estão aproveitando para pegar E muitos vão vender, eles vêm, pegam, vão vender nas casas, mas foi o vento, aqui tem um vento muito, muito forte E olha que forte, hein? E o meu marido está aproveitando também para pegar uns bambuzinhos para a gente suspender varal Até então eu não sabia, uma senhora que passou aqui disse que foi o vento que derrubou aquela toiceira lá, incrível, viu? Pessoal, viemos atrás de bambu, sabe bambu para a gente suspender varal? Pois não é que nós encontramos aqui? Dá uma olhada, olha Olha a montanha de bambu e o vizinho, o vizinho que a gente não conhece, mas já ficou conhecido O conhecido arrumou um facão para o meu marido e está ele lá catando bambu, olha, já levou um tombo, levantou Ele vai tentar pegar três, dois para a minha nora e um para mim, para a gente suspender varal Pessoal, esse Massaguaçu está reservando tantas aventuras que eu nem digo para vocês, amigas Estou amando esse lugar, tá? A casa lá não é minha, é a casa alugada, a minha lá de Santo André eu aluguei a nossa casa A nossa casa lá nós alugamos para os conhecidos e viemos da aventura para cá E por um ano nós estamos aqui, não sabemos de pois, né? Se nós vamos continuar aqui ou não Daí eu precisando de bambu, nós andando aqui pelas ruas, né? O meu marido já ficou sabendo que ali tinha uma montanha de bambu e está ele lá caçando bambu A única coisa triste foi que o rapazinho perdeu, né? Ele perdeu o celular dele ali no bambuzal, isso que foi chato, olha eles lá Então vamos aí, amigas Aqui é cheio de novidades, viu? Então vamos continuando com as nossas novidades aí, tá? Aqui direto de Massaguassu, Caraguatatuba, viu? Os bambus nós já cortamos Colocamos dentro do carro, agora eu vou levar para a minha nora E vou ficar com uns para mim Show! Olha as mãos, segura, não solta a mão não E aí, playa Vai, corincha Maravilha de Deus Maravilha de Deus Maravilha de Deus Obrigado, Senhor Maravilhoso, simplesmente maravilhoso Aqui é cheio de lugarzinhos, né? Do recanto da Cida Aqui de Massaguassu Diretamente para você Ela dando volta aí Dá aquele like, quem merece Essa pedalada não está fácil não Deixa seu like e o seu comentário Ela vai responder cada um Beijão, pessoal Olha que imagem linda A Terena pedalada No mar, direto para o recanto da Cida Ela está bem apreensiva ali Porque ela está com medo de andar Nem respirar, está respirando direito Mas está andando Mas está andando Está andando Beira a mão Mas vamos que vamos Não é todo dia que você caminha Vendo essa vista Agora está até soltando Direto para a família Lopes Olha aí Vamos que vamos Estamos indo buscar um belo Do seu juvete E aproveitamos a linda imagem do local A bela paisagem Bora vovózinha, minha querida Tchau